Nesta quinta-feira, uma frente chefeira avança e chega ao estado do Rio de Janeiro, aumentando as condições de chuva. O céu já vai ficar cheio de nebulosidade no centro-sul do estado, no litoral de São Paulo e no sul de Minas Gerais. Em todas estas áreas, há previsão de chuva. No litoral de São Paulo, só deve chover no período da manhã e depois o tempo fica firme. Já na região do Grande Rio, pode chover a qualquer momento, inclusive no período da manhã. O céu fica cheio de nebulosidade e a temperatura vai diminuir um pouco, mas ainda não há previsão para frio intenso. A temperatura deve ficar um pouco mais amena. Na região do Espírito Santo, centro-norte do estado, norte de Minas Gerais e no interior de São Paulo, faz muito sol ao longo do dia e não há expectativa de chuva. Haverá mais períodos de sol na região metropolitana do estado de São Paulo e não há previsão de chuva. Apenas no período da noite, que há possibilidade para garoa. A temperatura vai diminuir um pouco e já vai ficar amena durante a tarde. Mínima prevista para São Paulo de 15 graus e 19 graus em Belo Horizonte. Máxima de 31 graus no Rio de Janeiro e 33 graus em Vitória. Música 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 Música